Queridos irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor, uma alegria de poder estar aqui, o pastor José, o pastor Ailton, no seu segundo aniversário de pastorado nesta igreja, eu estava aqui junto com o pastor Nestor, estava no anonimato e hoje aqui como seu amigo, pela alegria de poder estar vendo os companheiros e pastores nesta homenagem, a minha alegria também de ver o pastor José Welton, o pastor José Carlos de Lima e a todos os pastores, trago um versículo, um texto na palavra de Deus em Isaías capítulo 40 versículo 9, que cabe muito bem no Senhor, versículos 9 a 11, tu anunciador de boas novas a Sião, sobe a um monte alto, tu anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente, levanta-a, não temas e dize a cidade de Judá, eis aqui está o vosso Deus, eis que o Senhor Jeová virá como forte, e o seu braço dominará, eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário, diante da sua face, como pastor, apacentará o seu rebanho entre os braços, recolherá os cordeirinhos, e os levará no seu regaço, as que amamentam, ele as guiará mansamente, parabéns, não pude estar aqui nos 70 anos, mas nós preparamos uma lembrança, um presente para o Senhor, que é exatamente o que o pastor às vezes precisa, eu ouvi um comentário de um líder, é baseado em Nemias, e disse estou fazendo uma grande obra, por isso não posso parar, querer parar a gente quer, mas não pode, mas tem momentos que o Senhor precisa descansar um pouco. Amém. Amém. Obrigado.